FITNESS Vou ver como vou fazer esse começo É a minha mão no controle Sacudiu, balançou, grave, estrondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade de jogar o pacotão Sacudiu, balançou, grave, estrondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade de jogar o pacotão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa, 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 pa Ah, é o piqueiro Sacudiu, balançou, grava, estrondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade, joga pra botar Sacudiu, balançou, o gravo estrondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade, joga pra botar Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa, 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 pa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa, 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 pa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa, 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 pa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de uma sentada Vai ser papapapá É o que é O Chico vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de uma sentada Vai ser papapapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de uma sentada É o que é Amém.